Eu acho que uma das tendências que a gente tem é fazer uma diferenciação entre o meu corpo e o meu psicológico. Só que eu vou pensar segundo e dentro de uma constituição do corpo que eu tenho. Então, e a própria forma que eu me reconheço, a própria forma que eu estou no mundo, que eu vivo no mundo, ela perpassa pela minha experiência corporal. Então, se eu tenho um corpo que ocupa mais espaço, se eu tenho um corpo que ocupa menos espaço, a forma que eu sou visto, desejado por isso, é extremamente danoso para uma pessoa, porque o tempo todo ela tem que estar alerta sobre o que está acontecendo, o que está passando, para ela poder se adaptar. E até pegando um gancho num dos teóricos que a Maíra trouxe, que eu gosto bastante, que é o Bauman, na hora que ele fala da nossa sociedade de consumo, o que acontece? Quando eu estou numa rede social, querendo me colocar como alguém que busca ser desejado, ser querido, ser consumido, eu me coloco como um produto. O Bauman vai ressaltar isso o tempo todo. Então, se a nova tendência for emagrecer, então eu tenho que alterar meu produto. Se o meu produto é meu corpo, eu vou ter que alterá-lo também. Então, eu começo a me ver e a me convencer de que a forma que eu sou, ela já não é boa o suficiente. Então, se meu corpo não é bom o suficiente, eu não sou bom o suficiente.